Senhora Presidenta, senhoras e senhores, eu vou ousar, deputado Paulo Ramos, divergir da minha base partidária, deputado Paulo Ramos. A ironia é uma arte na política, mas eu, sinceramente, não acho que um governador de um Estado tenha, nesse reajuste ou nesse valor salarial de R$ 21.868,00, um salário injusto para a responsabilidade que é governar um Estado. Sinceramente, por mais que, evidentemente, quando olhamos para o salário dos policiais militares, olhamos para o salário dos médicos, olhamos para o salário dos profissionais de saúde, olhamos para o salário dos educadores, você, evidentemente, tem também dificuldades. Mas a responsabilidade de um governador é muito grande. Mas o voto ao reajuste do governador Sérgio Cabral, inevitavelmente, nos remete a uma avaliação da personalidade do governador, e não só do cargo do governador. É o mesmo, eu, particularmente, sempre disse que o governador tem traços psicopatas. Ele não tem qualquer culpa, ele não tem qualquer responsabilidade naquilo que faz. até hoje, não está explicado, em nenhum lugar, muito menos nessa casa, como o governador conseguiu a sua casa em Mangaratiba. Aliás, se algum deputado da base tiver essa informação, eu oferto o microfone para que possa, nesse momento, fazer uso, que pode matar essa curiosidade da oposição. como o governador Sérgio Cabral adquiriu as duas casas, eu estou sendo corrigido aqui por um deputado da base, as duas casas, tendo um salário exclusivamente de representante do agente público, de político, porque ele nunca exerceu uma outra profissão, como ele conseguiu as duas casas. porque tem muitas manchetes sobre a utilização do helicóptero, deputado Wagner Mendes, indo em direção a Mangaratiba, em alguns momentos com o Juquinha, em outros momentos com a esposa, em outros momentos com os filhos, e isso virou matéria sistemática. Mas não tem matéria mais sobre a origem da casa. Como que adquiriu esse patrimônio? Como que conseguiu esse patrimônio? E o Rio de Janeiro, ele foi leiloado para as empreiteiras. Vejam o sistema de transporte, deputados. Quem controla o metrô é a OS. Quem controla a Supervia é a Odebrecht. Quem controla as barcas é a CCR. As empreiteiras têm a gestão da cidade. As empreiteiras determinam a política da cidade. O governador virou um executivo dos interesses desse capital. É disso que está em jogo. Por isso que a base se incomoda muito pouco no debate de reajuste, porque isso aqui é quase um escárnio diante do luxo e do requinte que vive o governador sem qualquer explicação de como adquirir o seu patrimônio. Lamentavelmente, eu não posso aqui me furtar de fazer esse debate quando o debate do reajuste do governador vem à tona. Se fosse qualquer outro governador que eu tivesse divergência política, mas conseguisse nutrir respeito pessoal, eu votaria favorável. pela responsabilidade que tem essa função. Mas não é o caso do ex-governador em exercício, Sérgio Cabral. Por isso, votarei contra o presidente.